Fora os gols pelo Brasil, a gente começa com o campeonato mineiro. Cruzeiro e Mamoré, Ronaldo cabeceia, o goleiro defende, mas Ronaldo completa. Cruzeiro 1 a 0. O campeão da Supercopa ataca pela direita com Paulo Roberto. O cruzamento sai na medida para a conclusão de Ronaldo, 2 a 0. O garoto Ronaldo com apenas 17 anos aproveita o cruzamento de Macalé e marca o segundo dele na partida, 3 a 0. Ronaldo marca o terceiro dele no jogo, aproveitando o cruzamento de Roberto Gaúcho. Final, Cruzeiro 6, Colocolo 1. No Mineirão em Belo Horizonte, o Cruzeiro sai na frente do Atlético. Ronaldo aproveita o cruzamento de Clayson, 1 a 0 Cruzeiro. O garoto Ronaldo está com a corda toda, ele passa por Canapkes e sofre pênalti do goleiro. Acompanhe. Ele mesmo, Ronaldo, vai lá, bate para ampliar a vantagem, 2 a 0 Cruzeiro com muita categoria. É mais o dia de Ronaldo, ele aproveita o cruzamento de Roberto Gaúcho, faz mais um para o Cruzeiro e dispara na artilharia do campeonato com 12 gols. Cruzeiro 3, Atlético 1, final. Bola nos pés de Ronaldo e a história é outra. Ele driblou 3 zagueiros, o goleiro e fez um gol de placa. Um golaço que fez também os argentinos perderem o controle. Pelo grupo A, no Mineirão, o Cruzeiro que ainda sonha com a classificação não perdoou o Bahia. Zelão sofre pênalti. Ronaldo cobra no canto esquerdo, Cruzeiro 1 a 0. A bola sobra para Ronaldo, o artilheiro, mostrar todo o seu talento, tirando as águas com o toque antes de fazer Cruzeiro 3 a 0. E o Cruzeiro não estava satisfeito não. Paulo Roberto cruza, Ronaldo, olha ele aí, faz 4 a 0. Chamado para bater, ué, Ronaldo. Ele bate e marca, 5 a 0. E não acabou não, mais um do Ronaldo num lance incrível. O goleiro Rodolfo Rodrigues esquece a bola e Ronaldo faz o sexto do Cruzeiro. Cruzeiro 6, Bahia 0. Ronaldo, 17 anos, é o artilheiro absoluto da competição, com 11 gols. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. O garoto Ronaldo também fez gol, apesar do esforço do goleiro do América para impedir. Cruzeiro 4 a 0. O Ronaldo de cabeça vai logo abrindo o marcador, Cruzeiro 1 a 0. No segundo tempo, a troca de passes acaba nos pés do garoto, revelação Ronaldo. E ele faz mais um, 3 a 0, Cruzeiro. O Cruzeiro já campeão recebe o patrocinense. Paulo Roberto cruza, Ronaldo faz o gol da vitória do Cruzeiro. Cruzeiro, Paulo Roberto cruza e Ronaldo de cabeça faz o gol da vitória do Cruzeiro. Veja outra vez, final, Botafogo 0, Cruzeiro 1. O Botafogo ainda não fez um gol sequer no Brasileiro. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrentou o Flamengo. Ronaldo entra livre, dribla o goleiro do Flamengo e faz, Cruzeiro 1 a 0. Douglas domina e entrega para Ronaldo. O garoto olha e bate de primeira, um golaço. Final, Cruzeiro vira a vira, 4, Valério Doce 2. Cruzeiro venceu o Atlético em 3 corações. O talentoso Ronaldo fez o primeiro com o pontunismo, Cruzeiro 1 a 0. E Ronaldo, claro, fez também o segundo. Tá aí, acompanhe. Final, Cruzeiro 2 a 0. Estreando o técnico Enio Andrade em cima do Atlético de 3 corações. Cruzeiro sobre o Uberlândia, no Mineirão. Ronaldo chegou assim aos 54 gols, 53 jogos, como profissional. E vai mantendo a média de um gol por partida. O garoto vai fazendo por merecer um lugar na seleção brasileira. O garoto Ronaldo, ele marcou 3 na vitória por 4 a 0. Os gols eletrônicos em Minas, uai. O Cruzeiro vai a Uberlândia e se dá bem. Jogada de Herbert para o gol de Ronaldo. O garoto já é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 9 gols. Cruzeiro 1, Uberlândia 0. Placar final. No fundo do tempo, Ronaldo deixa dois uruguaios na saudade. Marca um golaço. Acompanhe só, atenção. Cruzeiro 2, Nacional 0. Ronaldo 2. Nacional estava com a vaga na mão. Quando de novo, Ronaldo esperto. Aproveitou a bola tocada de cabeça pelo PEC Aniversário. Cruzeiro 3 a 2. Grupo A no Mineirão, Cruzeiro e Bragantino. Paulo Roberto cruza. Ronaldo, garoto 17 anos, toca na saída do goleiro. Veja de novo o golaço do Ronaldo. Candidato à revelação do troféu Charles Miller. Final. Cruzeiro 1, Bragantino 0. Cobrou com defeito. O Macalé interrompeu. Vem o Douglas. Botou o menino Ronaldo. Saiu o goleiro. Ele dobrou o goleiro. Deixou o goleiro no chão. Menino Ronaldo. Menino Ronaldo. O gol que ele prometeu de despedida. Aos 11 minutos, ele fez o gol que ele prometeu. O gol da despedida da torcida mineira. Ação do bicampeão. Ronaldo, revelação, faz de... Xlape, de cabeça. Ele é o artilheiro do torneio com 6 gols. 1 a 1. Tem o artilheiro Ronaldo. E ele não perde pênalti não. Olha aí, 1 a 1 no placar. Roberto Gaúcho faz jogada individual, passa por 2 e chuta no travessão. No rebote, Ronaldo vira o jogo para o Cruzeiro. 3 a 2. O bate marca. Cruzeiro 1 a 0. Ronaldo aproveita o cruzamento e sem marcação faz. Cruzeiro 1 a 0. Roberto Gaúcho rouba a bola na entrada da área e rola para Ronaldo fazer o terceiro do Cruzeiro. Libertadores, Cruzeiro e Valer Starsfield da Argentina no Mineirão. Aos 15 segundos, Roberto Gaúcho cruza e Ronaldo cabeceia no canto. Veja aí, Cruzeiro 1 a 0. Aí foi só comemorar. Rora 2 a 0. E aí o fácil comemorar. Rora 2 a 0. Terima Пос bends. Obrigado.